Você pesquisou o que é sintaxe e caiu aqui. Muito bem, vamos aprender neste vídeo o que é sintaxe, uma parte dos estudos de língua portuguesa. E você pode ser concurseiro, vestibulando, pode ser aula do ensino médio, ensino fundamental, não importa, vai aprender aqui comigo com bastante tranquilidade. Antes de eu explicar, já deixa o seu like aí e faz sua inscrição que é para você nunca perder os vídeos aqui do canal. Bem, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a pronúncia correta é sintaxe, não sintaxe, tá? Não tem som de KS aqui. A pronúncia correta é sintaxe. E o que é a sintaxe? A sintaxe é um dos ramos, tá? Ramos de estudo, um dos ramos de estudo da língua. Um deles, tá? É um ramo. Porque veja bem, toda língua possui vários ramos de estudo, várias formas de você perceber. Existe sintaxe do português, sintaxe do inglês, sintaxe do alemão, sintaxe do espanhol e daí para frente, certo? O que é que nós estudamos nesse ramo? Qual é a preocupação de quem estuda sintaxe? A preocupação é com a função dos elementos. Função dos elementos. Então, quando você estiver estudando sintaxe, diferente da morfologia, que você tem que saber se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome, se é um numeral, aqui você ouve outras coisas. Aqui você ouve falar de oração, de período e de termos da oração, que basicamente é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente quer saber, tá? Quando nós estamos falando desses elementos, nós estamos falando dos chamados termos da oração. É isso aqui que a gente vai estudar na sintaxe. Lembrando que, quando você pensa nessa matéria, existem três tipos de termos da oração. Três tipos, tá? Você divide assim, ó, os chamados termos essenciais, aí depois nós temos os chamados termos integrantes e depois nós temos os termos acessórios. Essa aqui é a distinção terminológica, né? A distinção entre os três termos. Então, quando você estiver ouvindo falar de termos essenciais, você vai falar de duas coisas, sujeito, sujeito e predicado. Ou seja, a primeira coisa que você estuda em sintaxe ou análise sintática é sujeito e predicado. Isso aí. Fácil. Tranquilão, tá? A segunda coisa, vem dos termos integrantes. Você vai estudar aqui os chamados complementos verbais, daqui objeto direto, objeto indireto. Você vai estudar o complemento nominal. Adicional, depois vai estudar o chamado agente da passiva. E por fim, você vai estudar aqui o predicativo do sujeito, certo? Esses são os termos integrantes da oração. E por fim, os termos acessórios. Quem são os termos acessórios? Você tem lá o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, nós temos o aposto, depois do aposto vem o vocativo, e depois do vocativo nós temos o predicativo do objeto. Ou seja, quando você ouve falar em sintaxe, você tem a sintaxe da oração e é isso aqui que você vai estudar. O que é sujeito, o que é predicado, o que é complemento verbal. Aí depois que você acabou esse pedaço, você vai para a segunda parte da sintaxe. Na segunda parte da sintaxe, você vai estudar a chamada sintaxe do período. E aí lá você vai ouvir falar de oração coordenada, oração subordinada e os tipos de orações subordinadas. Só que para você chegar até lá, estudar as orações subordinadas a fundo, tem aula aqui no canal, você precisa antes se aprofundar nesses termos da oração. E ter tudo aqui na ponta da língua para você poder entender a matéria e não ter dificuldade. Bem, eu já respondi para você a pergunta, o que é sintaxe? A resposta está aqui na minha explicação. Espero que você tenha curtido e que agora você resolva maratonar os vídeos do canal. Aqui tem de tudo. de aula de língua portuguesa até interpretação de letra de música. Espero que você curta e até a próxima. Um grande abraço. Força, guerreiro!